Estamos no Curuçambá, bairro localizado em Ananideua, município que faz parte da região metropolitana de Belém, a 19 quilômetros de distância da capital. Para se ter uma ideia da dimensão, é o segundo município mais populoso do estado do Pará. Viver aqui tem um lado que ainda incomoda bastante os moradores. Saneamento e segurança são os principais fatores que precisam melhorar. Precisamos mais de segurança, mais saneamento. Estamos pedindo também a melhora das ruas, da via também. Esses são os desafios diários e a igreja tem um papel fundamental. São nas áreas mais carentes do bairro do Curuçambá que a Assembleia de Deus possui sete templos. Ainda é um longo desafio para que a estrutura física e o local sejam ideais, mas é com muita dedicação e amor pela obra que vão caminhando para conquistar mais vidas para o reino de Deus. O que acontece em termos de investimento nas almas, em busca das almas, em termos de investimento em infraestrutura, eu acho que está a mil. Muito maravilhoso o que nós construímos, o que nós fazemos aqui é um diferencial. Com dez anos de existência, a igreja faz parte da história deste lugar e realiza ações para que a situação de violência diminua e melhorias na vida dos moradores aconteçam. A população é uma população carente, mas a igreja veio e tem feito um trabalho não só espiritual, resgatado pessoas que estão à margem da sociedade, no sentido de trazê-las, acreditar nestas pessoas, trazê-las para o Senhor Jesus, mas também cuidado da vida material. A igreja se preocupa muito com o social, com distribuição de cestas básicas, com atendimento básico hospitalar. Dona Maria Isabel, de 61 anos, nasceu e criou os filhos neste bairro. Foi ela que proporcionou com que a Assembleia de Deus pudesse ter mais um local de atuação. Eu creio que foi o Espírito Santo que tocou em nossas vidas e nós fizemos essa doação, nós fizemos uma doação que não seja para o nosso engrandecimento, para nós queremos se engrandecer, mas para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja engrandecido. Legenda Adriana Zanotto